Olá pessoal, bem-vindo à cozinha da vovó Maria. Hoje vamos ensinar vocês a fazer coxinha de morango. E os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Agora em uma panela vamos colocar o leite condensado e o creme de leite. Vocês podem estar estranhando, gente, que eu não vou colocar manteiga porque o creme de leite já é gorduroso e já faz o papel da manteiga. Misturo aqui um pouco. Agora eu vou levar ao fogo baixo. Mexendo até o ponto. Então, gente, é com paciência. Ele é ralinho assim. Parece que não vai dar ponto, mas dá sim. Vai ficar aqui numa consistência boa para a gente estar assim trabalhando. Ó, gente, já está aqui no ponto. O ponto é esse, ó. Ó pra isso, ó. Aí mesmo assim, quando começar a soltar o fundo da panela, vocês deixam mais um pouco, ó. E continuem mexendo. Porque é para na hora de enrolar, não está assim dando trabalho. Agora eu vou despejar aqui em um prato. Esse prato está untado com manteiga. Aí eu vou colocar nosso doce aqui. Espalha para que, assim, ó. Para que ele esfrie e tome uma consistência boa. E tome uma consistência para, assim, estar ficando até esfriar. Para, assim, a gente poder estar dando continuidade ao nosso doce. Então, gente, nossa massa já está aqui no ponto. Já esfriou. É, agora eu tenho aqui uma manteiguinha que eu coloquei aqui, ó. Para estar, assim, untando as mãos. Vou pegar os morangos, ó. Esse morango, gente, na hora de vocês tirar aqui esse... A folha dele aqui. Vocês tirem com cuidado para que não corte eles. Para que, assim, ele não esteja soltando água. Olha como ficou, ó. Bem, assim, sem cortar. E outra coisa, engenizei ele direitinho. Depois coloquei em um pano, enxuguei. E está aqui bem seco, ó. Agora vamos aqui pegar a poção da nossa massa aqui, ó. Abrir. E vamos aqui envolver o nosso morango. É só vocês ir puxando a massa. Se sentir dificuldade, vocês vêm aqui na manteiga. Unta, assim, entre as mãos mesmo. E vai fazendo isso. Ó. Aqui, agora, ó. É só modelar. Já está o nosso morango aqui já modelado. Está, assim, meio dificultoso por causa da luva. Aqui, agora, eu venho no leite em pó. Que aqui o leite é a gosto. Aqui, para estar passando aqui nossas coxinhas de morango. Que ficaram assim, ó. Essa maravilha. Aí eu vou arrumar eles todos aqui em um prato. Em um prato aqui. O prato não precisa untar, viu, gente? Porque eu já passei aqui no leite em pó. E ele já segurou ali. Aí vamos continuar aqui a fazer todos os nossos morangos. Então, gente. Se vocês desejar também, esses menorzinhos, ó. Vocês podem estar, assim, padronizando. E fazendo para a festa. Coloca aqui no tapetinho, ó. Ou esse fundo para estar colocando na forma. Essa forma aqui é número 3. Para os menores. E fica assim, ó. Essa beleza. Agora eu vou partir uma coxinha de morango aqui. Para vocês verem a maravilha que é. Dá para isso, gente. Como é que fica. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas coxinhas de morango. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixa o gostei aqui embaixo. E siga a gente nas nossas redes sociais. Está aqui para todos vocês inscritos. O meu muito obrigado. E Gabriel agora vai experimentar. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.